E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curvo, trazendo mais gameplay comentado. E mano, nos vídeos de hoje estamos usando a nova car aqui, viado. Ai carai, ó o espertão aqui na... Ah! Comecei bem já. Usando a nova car aqui, a variante épica que os caras liberaram essa semana. Cara, ela tava de grátis, de graças aí no bagulhete aí. Era só você pegar a ordem, fazer a missãozinha lá e você libera ela. Provavelmente não vai tá mais ainda quando sair esse vídeo. Mas é basicamente isso aí, mano. Então a gente vai tentar fazer alguma coisa maneira aí com essa arma. Uma gameplayzinha da hora. Eu comecei 0 barra 3, né? Então assim, isso já diz muita coisa. Pelo visto vai ser uma merda, vídeo de rage. Mas é isso aí, vamos ver se sai alguma coisa aqui nessa bagaça. Eu tô usando essa camuflagem da oncinha de ouro lá. Cara, essa camuflagem é muito bonita, é muito da hora. Ó o dozeiro. Tá com uma fumaça pra poder aproximar, viado. Cuidado daí, teammate. Ih, ó, tá camperante. Tá camperante, já vi, já vi. 1 barra 4, vamos ficar esperto aqui pra não morrer pra esses trouxas. Dá as cara aí de novo. Não vai, né? Ah, meu Deus, mano. Pelo amor de Deus. Olha, começou já os camper, véi. Tô vendo que a gente só vai ter camper nessa bosta. Quer camperar mais? Quer? Quer? Segura essa balinha aí. Um pouquinho. E o C? E o C, amigo? Quer sair daí, não? Beleza. Tá suave. Bora, teammate, é nóis. Ó. Não, mano. Mano! Nossa, eu não tô conseguindo bater de frente com os camper, cara. Hoje tá tenso. Meu Deus do céu. Eu não jogo bem nesse mapa, cara. Não sei o que acontece. Não dá, véi. Vai ser pro PSH aqui. E o C, seus... Médias! Não! Não! Meu Deus! Esse cara é muito ruim, coitado. Nossa, eu tinha que ter matado aqui os dois primeiro, véi. E eu ter dado um clipezinho da hora. Mas ia fazer o quê? Nossa, que coisa chata. Os caras vêm pra cá toda hora pra subir nessa bosta. Sai daí! Caralho! E o C, seu bichão? Tá de boas aí, suavão. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Uhul! Ui, ui! Não vi, não vi, não vi, não vi. Fui cego pelo brilho da plaquetinha. Fui sair correndo pra pegar o bagulho e me ferrei, véi. Bom, aqui eu já sei que vai ter cara. Já tô ligado, já tô sabido. Solta a bomba nos vagabundos aí, teammate. Ai, mano. Aê! Tome ele. Tome ele, balita. Ó. Ó. Não! 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 Ai, mano. Caralho, eu sou um merda, véi. Se eu tivesse atirado ali na janelinha... Dava pra conectar um triplezinho. Da horitas. E aí? Ai, quase que eu peguei a 12. Matei ele com a 12. Ai! Ai! Que partida ruim, mano. Meu Deus, cara. Olha. Como eu tô um merda, mano. Meu Deus do céu. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Não tô, não, 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 não. Nossa, não deu conta. Tá bom, tá bom, tá bom. Aqui não. Aqui não, viado. Nossa, eu tô com raiva desses caras que ficam subindo ali, mano. Ai, fiz cagada. Boa, teammate. Salvou nós. Oi? Que isso, cara? Ah, meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Que coisa de retardado, velho. Causando essas porra dessas minas, cara. Beleza, tá suave. Da onde? Esse cara surgiu, mano. Que demônio. Olha. Ah, não. Não, 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 não. Não, não, não é possível, cara. Ou, não é possível, cara. Meu Deus, mano. Perdi um colateral. Meu Deus, eu tô, eu tô lixoso, velho. Mas eu vou treinar. Essa cara aqui, eu achei ela da hora demais, mano. Muito da hora, cara. Caramba, velho. Eu não sei se os caras nerfa... Ou se os caras bufaram a cara, velho. Tô achando ela mais rápido. Só que eu não tenho certeza. Eu posso estar enganado. Olha esse dozeiro vagabundo. Nossa senhora, velho. Que ódio que eu tô desses caras. Ah, vai dosar a mãe, mano. Vai dosar a mãe. Você vai falecer pelas costinhas mesmo. Ai, olha o dozeiro. Quase que eu tomei o fogo, mas não foi. Eu consigo evitem o reabastecimento deles. Beleza. Tem que ficar esperto com essa janela aqui. Nossa! Caralho, que nooscopo que foi esse, meu Deus. Mano, esse mapa é da hora. Só que eu não sei jogar nele. Só tem um problema. Que eu sou ruim nele, cara. Mas ele é um mapa bom. Só vai, filhão. Nossa, que... Que caganeira que eu tô, velho. Oia! O cara jogou... O cara jogou o bagulho no spawn, mano. Que viagem é essa, velho? Acabou. Porra, partidinha zoada. Bora mais uma. Bora, viado. Jogando com o gringo. Bora jogar com o gringo. Porra, mano. Olha o delay dessa caralho. Olha o delay dessa caralho, mano. Da hora. Caralho, não era gringo não, velho. Era BR. Minha internet que bugou aqui nessa porra. As ideias do garoto. Não pode ver uma conexão vermelha que tá jogando com o gringo. Da hora. Que isso? Só garoto que joga muito. Contabilidade, meu Deus. Me ensina um pouquinho depois. Depois você me dá umas dicas lá, porque eu tô precisando. Meu Deus, viu, mano? É cada moleque retardado que eu encontro nessa porra. Olha lá, ó. Toma. Toma. Toma, filhão. Toma. Vamos, 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 vamos. Cadê seus amiguinhos camperantes? Vamos superiores. O cara morreu na stun, velho. Caralho, velho. O moleque morreu na stun, mano. Nossa, eu sou um merda. Vai, teammate. Não mata mesmo, não. Boa, teammate. Tá de costa pro inimigo. Caralho. Viado, vamos que eu não tô satisfeito, não. Caralho, como eu tô ruim, mano. Como eu estou ruim, mano. Puta merda. Errando bala fácil. Olha um lixoso aqui. Boa, teammate. Não ajuda o coleguinha mesmo, não. Coleguinha que se vire. Os caras não saem dali, velho. Eu vou levar, eu vou levar. Calma que eu vou levar. Aguenta aí, aguenta aí. Porra, mano. O que você tá fazendo no meu spawn, velho? Eu acabei de spawnar, caralho. Meu Deus, mano. Para de camperar. Que partidinha boa, hein? Nossa, BR é muito bom de jogar. Muito divertido. Só os caras da hora. Olha lá. Aquele lá joga muito. Esse aí joga pra caralho também, ó. Porra, quanta habilidade. Eita porra, viado. Vídeozinho tá da hora, realmente. Tá muito entretenimento aqui. Ver os outros passarem raiva. Caralho, viu, mano? Não consegui dominar aqui porra nenhuma. Não consegui fazer porra nenhuma. Não levei um trouxa direito. Da cara aí, seu merdinha. Ai, vai cair em mim. Ai! Nossa senhora. Não caiu em mim, não. Mas foi quase. Que isso, cara? De novo? Salva nós, mate. Salva nós. Vou matar esse trouxa aqui. Vou matar aquele trouxa ali. Usar o EV e sair daqui, velho. Isso aqui vai dar merda. Isso aqui vai dar merda. Vamos vazar. Olha, os caras estão até explodindo o EV, mano. Caralho, viu? Mano, vai ter uma galera tão grande dentro dessa casa. Eu tô até com medo de ir lá, mano. Ai! Uia, mano. Caralho, essa foi quase. Porra, eu queria pegar pelo menos um streakzinho aqui. Mas tá foda, velho. Cinco balinhas. Nossa! É! Puxa a secundária! Seu merda! Lixo! Nossa, mano! Ai! Como que eu morro? Nossa! Puta que pariu, cara. Não, não tem lógica. Como que eu morro pra umas merda dessas, cara? Como que eu morro? Tô nem falando direito mais. É, fica deitado mesmo. Nossa, que... Nossa, cara! É, BR é uma coisa linda, cara. BR é um bicho que tem que ser estudado, mano. Não tem lógica. Não tem lógica, mano. Olha isso, cara. Soltando peido ali. Vai ter um trouxa camperando aqui, com certeza, cara. Não quer fazer mais nada da vida, não, cara? Tô pagando IPTU aí. Mano, eu vou levar. Vem. Vem que eu vou levar. Não! Não! Não, mano! Ih, soltaram a artilharia ali. Não pode passar ali mais. Meu Deus do céu. Que partidinha esquisita, cara. Só caí em partida estranha hoje. Não teve uma partida da hora, mano. Meu Deus, viu? Tudo por culpa desses BR esquisitos, cara. Matou a 8, mate. É nóis. Ai, eu vou falecer. Ah! Da hora, da hora. Isso aí. Realmente, cara. Joga muito. É isso aí, cara. É isso aí que enfrenta, velho. Dá nem vontade de jogar essa porra desse jogo. Os caras fazem o jogo ficar da hora. Vem os BR e caga no bagulho, mano. O foda é que você acha só as mesmas salas também, né? Nossa Senhora. É pra acabar mesmo. Mano, é isso aí. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. Foi cagado mesmo, mas vai ter mais vídeo bom aí. Nessa semana. Então, vocês fiquem ligados. Valeu. Falou. E fui. Fui.